Boa tarde, boa tarde pessoal! Valtra BH140 com o terraçador de 16 discos e Valmet 1180S com o terraçador de 14 levantando curva de nível no meio da soja, meu povo! Esse é o vídeo de hoje! Segue a gente aí, Trator Meio, com o Papo Vasconcelos Se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos e nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias Pessoal, estamos levantando curva no meio da soja com os dois trator Olha lá, o terraçador de 16 e o terraçador de 14 para poder para poder segurar a água que estragou a soja porque não levantou os terraços E é isso aí, meu povo! Tranca os povos! Chuvas intensas aqui muito intensas e choveu muito e a água levou muita coisa Chão de primeiro ano, né, meu povo! É mais complicado, mais delicado Mas, né, a gente vai aprendendo Sojinha nova aí Levantar a curva no meio da soja, pessoal Que dificuldade, meu povo! Que trem difícil, viu! E teve que levantar uns curvão na área todinha aqui, ó Fora a fora aqui no meio da lavoura A chuva estragou muito A roça Tinha umas curvas antigas Baixas Né? E não seguraram, não deram conta de segurar E estragou a estrada Olha o tempão de chuva, ó! Tá escuro, não sei nem como é que vai ficar esse vídeo Deus proteja A gente tenta fazer o melhor E é isso aí, ó! Terraçador de 14 no 1180 Da Tatu E o terraçador de 16 Da Baldam No BH 140 nosso Que tem 180 cavalos Pessoal que me acompanha no Instagram Vê as atividades diárias aí, né? E vê o que é a nossa luta aqui Serviço esse aqui, pessoal Um serviço trator Essas curvas aqui, ó Terraçador de 14 Ah, pá, mas os dois trator Na mesma curva, pá Eu nunca vi isso Eu nunca vi um vídeo desse Com dois trator na mesma terraça O negócio, eu tô fazendo isso Só pra vocês verem no vídeo E o terraçador de 14 É lógico, mais estreito, né? A curva fica mais estreita Mas se tivesse que trabalhar com os dois Dava pra trabalhar Sem problemas Dava pra trabalhar tranquilo E aqui Tô fazendo Pus os dois trator na mesma curva Só pra fazer o vídeo pra vocês Sojinha aqui tá com 20 dias Essa sojinha aqui Uma soja bônus, né? Já falei no outro vídeo Deu um nascimento muito bom Vai agora começar o combate nela Já era pra ter começado o combate nela já Vai fazer adubação Vai fazer regente pro formiga A formiga tá cortando muito Vai fazer Foliar Vai fazer Um monte de coisa E vai fazer aqui com drone Fazer polvilização com drone Aqui, o combate com drone Olha a chuva ali, ó A chuva tá ali já Vou brincar Não vai dar tempo de fazer o vídeo Vou esperar o trator voltar E a chuva chegando aí, pessoal Nós vamos tomar chuva de novo Outro vídeo também foi de bar de chuva Esse também agora de bar de chuva Olha os companheiros top aí, ó Macaquinho mecânico do meu caminhão Top de linha lá E seu companheiro fiel escudeiro Vai tomar chuva Oh, meu Deus BHzão lá e vem ali E é isso aí, pessoal Tivemos que levantar a curva no meio da soja Difícil, hein? Pra quem gosta de planta Pra quem planta igual eu Pra quem ama o que faz É difícil Foi difícil levantar essas curvas aqui Acabar com a sojinha novinha Mas Vai fazer o que, né? A água tá indo na estrada Tá acabando com a estrada também Mas Vamos levantar as curvas Graças a Deus Deu um estiado Essa aqui é a última volta Tem uma última volta aqui Né? E... Aqui, pessoal É um serviço que rende bastante, viu? Eu já fiz médias de terraça Eu pego terraça por alqueiro Eu já fiz média Deu em torno de De quatro a oito horas Por alqueirão Em torno de Uma ou duas horas Por hectare Depende da declividade Como curva Você não tem A mesma área Não é receita de bolo Cada situação é uma Então você Não consegue ter É... Uma receita, né? Um alqueir de grade É um alqueir de grade Pode ser declividade Dez, quinze Pode ser o que for Entendeu? Mas o terraçador não Você pode ter alqueir Que você tem quatro curvas Você pode ter alqueir Que você tem dez Então você tem que ter uma média Como eu tenho uma média De seis horas Eu pego baseado nesta média E é sempre Ou no máximo Oito horas Ou no mínimo Quatro horas Não Pode fazer até com Duas horas e meia Depende muito A Declividade Da área Mas olha que trem bonito Chique, hein? A chuva chegou, meu povo Vai tomar chuva Vai tomar chuva, meu povo Olha aí Um trator Atrás do outro Que trem chique, hein? Olha que imagem Bonita Olha O trator de 14 Só está quase Pegando no chão Só Nossa, pegou um pouco ali Eu vou escutar O barulho dele daqui Olha, vamos acompanhar Nos trator Andando em torno Aqui de sete Oito quilômetros Por hora Não é um serviço Muito pesado Mas também não é leve Certo? É um serviço Que vai gastar aí Seus Vai gastar seus Doze O BH vai gastar Em torno de uns Quinze litros por hora E o doze E o onze oitenta Em torno de treze Doze Né? Por aí Seus oitenta É máquina também, hein, gente? A chuva chegou, meu povo Ó Ixi, Maria Chuvinha chegou Não vai dar tempo Da outra volta não, hein? Chegou a chuva Ah, viu, Maria Será que esse telefone Presta de bar de chuva, meu povo? Será? Olha aí Agora pra manobrar Tá vendo? Piso em cima da soja É sofrido Não é fácil não, viu? As plantadeiras estão ali Teve uma área Que a gente nem conseguiu plantar E como é que você reclama de chuva Na área de soja dessa aqui? Tem jeito, velho Chuva é assim, meu povo Lavoura é assim, né? Não tem jeito de clamar de nada Tem que agradecer Nós jogamos a dúvida Daquela área de lá hoje Jogamos cloreto Daquela área de lá hoje Já vem uma chuvinha dessa? Presente de Deus Presente de Deus Olha aí Olha que coisa linda Olha que bela imagem Olha que bela imagem Ó Eu vou tomar chuva aqui Problema não Só de açúcar Agora engrossou Agora engrossou mesmo Meu people Engrossou, Alfredo Vamos esconder da chuva Tá chovendo, meu povo Vou fazer esse vídeo De paz de chuva mesmo Prazerraçudo Aí Essa dor só relando no chão É, não tem jeito mais não É a água que o papai do céu manda Bom pessoal, é isso aí Segundo vídeo de 2023 De bar de chuva Não tem jeito, né pessoal? Vou virar aqui pra vocês verem Olha aí Olha a situação do cumpade Não tem problema não Só tem que agradecer a Deus A única coisa que você tem que tomar cuidado Nessas horas É com Raio Né? Tomar cuidado com raio Mas Faz parte Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Ali no terraçador agora Que ele tem três regulagens Já choveu mesmo? Vamos pelo menos dar tempo de vídeo, né? Vamos falar de informações Terraçador aqui De 14, 16, 18 Pessoal Mais indicado pra pecuária Não é que ele não faz curva de lavoura Vocês estão vendo Faz também Se pro lado de plantar De plantar com plantadeira de sete linhas Você planta Sem problema, certo? Você quebra ela Nivela Acerta o barranco E planta Ok? Então É Vou mostrar pra vocês A regulagem aqui agora Vamos virar a câmera Ó Vou pegar assim Usando de Zizinho S10 Tava andando de segunda E terceira M Isso aqui é 16 Aquele lá de 14 Isso aqui é Balban Aquele lá de Tatu Os dois são bons Mas esse terraçador Tem três regulagens aqui Ó Você quer fazer a curva mais aberta Você coloca aqui Isso aqui é normal Você coloca no meio Isso aqui é mais fechada Pra você ocupar menos área Você coloca aqui Certo? Esse terraçador aberto Nessa regulagem aqui Ele vai dar em torno de 6 metros De 6 a 6,20 metros Por aí De curva Entre como corta um pouco Barranco Tudo Às vezes o trator Dá uma mexida Pra lá e pra cá Você considera 6,5 metros E o outro ali Vai dar Em torno de 5,60 O de 14 Certo? Diz de 28 normal Disco liso Você na Diz de arrastador É difícil achar Se você não achar Pode colocar de grade Tá? Diz de grade Mas não é bom não É bom você colocar o liso E o disco da ponta É menor Do que o disco da ponta de lá O da ponta de cá Porque senão ele faz muito buraco E as rodas guias, pessoal É muito importante Não cheira não Se estragar Você arruma e coloca Por quê? As rodas guias Faz o trator Andar certinho E ficar rebolando Quando ele tá sem roda Ele fica rebolando Entendeu? Quando você deixa com a roda Ele vai lisinho Retinho Entendeu? É melhor Ok, meu povo? A chuva passou Ela é assim Ela é uma manga Ela vem e passa e vai embora Olha que loucura, né? Outra coisa boa do trator Se você puder, coloca Depois de 13 anos Eu fui trocar os pneus Desse terraçador Eu comprei ele zero em 2009 Depois de 13 anos Eu fui trocar esses pneus aqui Ó 11L15 O pneuzinho aqui é muito bom Quando dá compactação Não força as pontas de eixo Bacana Ó Dá uma cuidado também O terraçador Força muito o rabicho No trator Rabicho tem que ser bom Boca de louco tem que ser boa Esse aqui já quebrou o Kia Tá vendo? Mas é top de linha Positivo? Tomamos chuva aí Sol de açúcar Não derreta? Ó o companheiro aí Eu fui escondido de barralão Na plantadeira Olha lá Eu fui escondido de barralão Na plantadeira Mas tá bom É assim mesmo Fiquem ligados Daqui a dia tem vídeo Trator novo no canal aí Ok? Tamo junto E até o próximo vídeo Será que vai ser de bar de chuva? Esse ano tá bom chover Bora doce Meu povo Um abraço Tchau 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 Tchau